Quero um cantinho pra chorar Um espaço pra ficar Desfarçar a minha dor Sem tantos danos lhe causar Simplesmente ficar sozinho Encontrar o meu caminho A vida está passando E com ela me levando Não consigo esquecer Quero ter você comigo Me dê mais uma chance Que eu preciso Dizer que eu te amo E não vivo sem você Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Quero um cantinho pra chorar Um espaço pra ficar Desfarçar a minha dor Sem tantos danos lhe causar Simplesmente ficar sozinho Encontrar o meu caminho A vida está passando E com ela me levando Não consigo esquecer Não consigo esquecer Quero ter você comigo E ter mais uma chance Dizer que eu preciso Dizer que eu te amo E não vivo sem você Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Pra não te perder Pra não te perder Agora é com vocês Agora é com vocês, Bando Vamos lá Tchau 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 Tchau